O Deus resolve o seu problema Se você tem um problema Que não pode resolver Não fique neste dilema Deus pode tudo fazer Se for doença ou fome Falta de água e pão Seja qual for seu problema O Senhor tem solução Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca ouve, não há problema Pra Deus a envergora Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca ouve, não há problema Se é nudei seu problema Se é nudei seu problema E falta veste em seu lar Se já não tens uma casa Onde a cabeça força Se você é perseguido Se você é perseguido E maltratado Não há problema Não há problema Não há problema pra Deus Não há problema pra Deus Se você é perseguido Oh, aleluia Não há problema pra Deus Não há problema pra Deus Vamos unir nossas forças Se você é perseguido Se você é perseguido Se você é perseguido Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca ouve, não há problema Problemas pra Deus Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu O pobre não há problema pra Deus